Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana pra você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar pra incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente pra você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá, tanquinho. Olá, tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E esse episódio é um pouco diferente. É uma pequena carta que eu escrevi pra você que escuta a gente. Isso porque hoje, 7 de janeiro de 2019, é o meu aniversário. Hoje eu tô completando 28 anos. E a verdade é que eu sempre gostei de fazer aniversário. Quando era criança eu gostava da festa, dos doces, que eu sempre fui meio formiguinha mesmo, e dos presentes. E hoje em dia eu gosto muito da oportunidade de reunir as pessoas queridas, né, dessa desculpa de que, ah, é meu aniversário, vamos juntar todo mundo. E também pela oportunidade de refletir um pouco na minha vida, no que que tem acontecido, no que eu quero mudar nesse ano novo pessoal que se inicia. E que, no meu caso, é um tanto quanto coincidente com o ano novo normal, né, a mudança de ano, já que eu faço aniversário na primeira semana do ano. Por isso, hoje eu queria compartilhar com você um pouquinho dessas reflexões. E falar um pouco de alguns acontecimentos recentes aqui da minha vida, que talvez sejam úteis pra você também. Então, recentemente, o que aconteceu foi que, nesse final de ano agora, eu tive uma viagem incrível. Eu viajei pra Florianópolis com o Rony, que é meu melhor amigo já há anos, como vocês talvez saibam, e também viajou com a gente a namorada dele. E lá em Floripa eu pude aproveitar a natureza, descansar um pouco, e também encontrei uma amiga que há muitos anos eu não via. Então eu gostei muito dessa oportunidade de estar entre pessoas queridas, de agradecer pelo tanto de coisas boas, né, pelas pessoas ao redor, pela oportunidade de viajar, pela oportunidade de poder andar pela praia, alguns prazeres simples da vida, mas que muita gente, às vezes, não pode aproveitar eles, e são coisas que a gente, às vezes, tem como garantido, mas que, na verdade, não são garantidos. O mundo não deve nada pra gente. Então é realmente uma felicidade quando a gente pode aproveitar algumas coisas, e é bom saber agradecer por elas. E, além de poder agradecer, eu também tive a oportunidade de refletir, até motivado por essa questão do aniversário que eu mencionei, que é uma época que eu sempre pego pra fazer algumas reflexões pessoais, e de ter conversas esclarecedoras, conversar um pouco sobre a vida, sobre filosofias pessoais de cada um, e isso foi muito bacana também. Por outro lado, às vezes a vida gosta de testar um pouquinho a gente, né, e logo nesse clima de agradecimento, confraternização, eu tive um pequeno acidente e eu desloquei meu ombro direito. E, nessa hora, eu gostei de pensar muito, não na hora exatamente, porque eu tava sentindo muita dor, mas nos momentos seguintes aí, assim que eu fui atendido no hospital e meu ombro voltou no lugar depois de várias horas de espera, no conceito de amor fati, que é basicamente um conceito estoico que significa amar o destino. Isso quer dizer que você aceita as coisas que vêm e que acontecem na sua vida, tanto as coisas boas, que você gosta e você espera e você trabalhou por elas, ou às vezes vieram por alguma graça, alguma intervenção que você, às vezes, nem sente que merece, quanto as coisas menos boas. Então, mesmo nessa questão do ombro, eu fiquei triste porque eu não ia poder treinar, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, mas também tentei pensar num lado positivo, né, em, por exemplo, que maravilha que, apesar de ter deslocado o ombro, não foi nada de grave, e isso aconteceu na madrugada do Ano Novo, então, enquanto esperava no hospital, mesmo com dor e cansado e sujo de areia e com calor e com sono, eu vi pessoas em situações muito piores chegando lá na emergência, pessoas que passaram por brigas, foram vítimas de violência, então, pensar que só deslocar o ombro não foi tão mal assim. E também, né, que maravilha que ele voltou no lugar, que eu ainda posso trabalhar, que maravilha ter amigos que ficaram comigo por horas no hospital enquanto eu esperava ser atendido, de todo mundo lá, como eu mencionei, cansado, com sono, sujo de areia, todo mundo que preferia estar celebrando o Ano Novo em vez de estar na fila do hospital, estava ali junto, por minha causa, preocupados comigo. E assim como também é uma maravilha eu poder, depois do fim dessa viagem, voltar e encontrar minha família, minha mãe, minha irmã, e saber que se preocuparam comigo e que estão prontos para me receber. Então, tudo isso é muito bom. Mesmo tendo deslocado o ombro, esse pequeno acidente não invalida as partes boas da nossa vida. E eu voltei de viagem, como eu mencionei, a gente voltou ontem depois de um longo dia na estrada e a gente podia, é claro, reclamar de pegar muito trânsito na estrada ou pode agradecer que a gente só pegou muito trânsito na estrada porque a gente estava viajando. E isso foi uma coisa muito boa. As pessoas que não viajaram não pegaram trânsito na estrada, mas elas também não curtiram isso. Então, a vida às vezes entrega as coisas em alguns pacotes fechados. que se você não quiser ter os desafios que vêm com algo, você talvez também não colhe os benefícios que vêm com aquilo. E agora que a gente voltou de viagem, o foco é trabalhar mais no Sr. Tanquinho. Eu sei que algumas pessoas que escutam a gente aqui no podcast são novas e outras já nos seguem há um bom tempo. Desde antes do podcast, a gente tem relatos de pessoas que seguem a gente desde o comecinho, já há quase cinco anos. Mas, em ambos os casos, eu queria te agradecer por estar aqui e por dar a sua atenção para a gente todas as semanas. Porque fazer o Sr. Tanquinho, o site, o Instagram, o podcast, o canal do YouTube e trabalhar para ele crescer e atingir mais pessoas tem sido uma das minhas maiores alegrias na vida. Ver as transformações e depoimentos de perda de peso, ganho de autoestima, melhora de doenças, de problemas específicos tem sido algo imensamente recompensador e gratificante para mim. E tem funcionado também como uma espécie de combustível para mim nos dias difíceis em que as coisas todas parecem que estão dando errado. Então, esse senso de propósito e poder lembrar de tantas pessoas que a gente já ajudou e que sempre mandam esses depoimentos, relatos, fotos de antes e depois, é com certeza algo que dá sentido para os nossos dias, né? E eu falo nossos dias porque eu tenho certeza que o Rony também sente a mesma coisa. A gente já conversou sobre isso e é muito bacana poder acompanhar de perto as pessoas que a gente ajuda. A gente, na verdade, tende a pensar em vocês como irmãos e irmãs que compartilham um caminho com a gente, um caminho na busca de mais saúde. E até por isso, às vezes a gente fala em família Senhor Tanquinho porque esse é o senso que a gente gosta de cultivar aqui entre todos nós da família Senhor Tanquinho. E apesar de a gente, e apesar de o Rony e eu muitas vezes jogarmos uma luz e ajudarmos você a encontrar o caminho das pedras, no fim do dia o mérito é todo seu. E todas as conquistas que você consegue da sua saúde são méritos seus. A gente só fica feliz de poder compartilhar. Então, obrigado por estar com a gente nesse caminho e deixar a gente fazer parte dessa sua história de transformação. É uma alegria enorme ter a sua atenção agora e poder compartilhar com você essa data especial para mim, que é o meu aniversário. E também é uma alegria poder te lembrar que a gente está aqui para te ajudar a atingir os seus objetivos de saúde e de vida. Sejam eles de emagrecer, melhorar a sua energia, sua disposição, remover ansiedades que as pessoas muitas vezes têm ao redor da alimentação, aprender a separar as informações boas das ruins e viver um estilo de vida em que você seja realmente feliz. Esse é o nosso objetivo maior com o Sr. Tanquinho. Então, o ano está apenas começando agora e eu espero que seja um ano maravilhoso para você. E, novamente, muito obrigado por comemorar essa data comigo. Fico muito feliz de poder falar com você hoje. Eu amo vocês. Um forte abraço, Guilherme, do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então, é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então, são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí